276 mil organizações do mundo Às vezes eu fico pensando Onde é que estamos agora? Muita gente perdeu a miséria da quadra E muitos desses filhos da puta Nasceram, nasceram E não tem um homem A indústria da miséria parece ter se tornado a única solução Para os milhares de desempregados dessa nação Puta que pariu Que situação Quanta gente falando em revolução Quantos jovens imedidos acreditando na transformação Enquanto não tivermos um veículo de comunicação Forte em nossas mãos Eu não acredito em nenhum Todo poder está concentrado nas mãos do opressor Até mesmo soldados armados que propagam o terror O desgraçado sabe a qual classe pertence Mas faz tudo errado Capitão do mato que persegue escravo rebelde Tortura, humilha, mata pai de família O cachorro foi adestrado para executar as ordens e ter piedade O magistrado vai e absorve o caminho do combate Meus heróis Meus irmãos Meus irmãos Meus heróis Morreu lutando Zumbi Morreu lutando Dandara Morreu lutando Kevara Morreu lutando O capitão mamar O jogo do poder é sinistra Estou soltando os unidos E fazem de tudo para manter o povo passivo Aliás, passivo é o caralho O nosso povo sempre lutou Mas infelizmente não Perdeu o poder que conquistou O comunismo foi derrotado pelo capitalismo Será? O mal venceu o bem Enquanto isso, na terra de ninguém Ninguém tem um projeto para vencer o mal com o bem Isso me agostia Me faz acreditar da utopia Me diga quantos porcento da população Consegue ler o livro Fazer a boa interpretação O medito cujo custa Dá o caro que eu não consigo comprar Nenhum dicionário Organização Na minha cabeça Essa palavra é tão complicada Que me traz um bom de conversa Meus heróis Meus irmãos Meus irmãos Meus heróis Morreu lutando Zumbi Morreu lutando Dandá Morreu lutando Guevá Morreu lutando Lamar Ó pai Dá-me forças pra lutar Não me deixe desistir Não me deixe acovardar Você que me fez imagem Semelhança de ti Isso é pra dar César O que é de César Vamos dar a burguesia O que é dela Vamos fazer com que comam Todas as moedas O povo unido Várias vezes foi vencido Mas o povo unido Organizado Jamais será derrotado Vamos nos manter informados Descer pra pista Fazer justiça Seguiremos pela esquerda Na contramão Faremos a revolução E vamos tirar os nomes Dos porcos traídos De todas as avenidas E daremos nomes De nossos verdadeiros heróis Que na luta Por justiça Perderam sua vida Por nós O revolução O revolucionário Ele não morre Ele vive eternamente Eternizado na sua ideologia Salve, salve Todos os revolucionários Salve, salve Zumbi Guevara Dandara Lamar Oswaldão Marighella Tina Salve, salve Todos os poetas Salve, salve Todos os oprimidos Salve, salve Todos os meninos De fuzil Perdidos na favela Salve, salve Brasil Pátria amada Mãe Nadar gentil Salve Teus filhos Mercia